Legal, então para finalizar aqui essa nossa parte do contador, do nosso counter, a gente vai fazer agora essa parte aqui onde esse número aqui, esse primeiro número do nosso contador, ele altera, ele vai somando aqui ou subtraindo de acordo com o nosso usuário conforme ele vai navegando aqui, clicando. Beleza, olha só, a gente pode fazer isso aqui de várias formas e eu vou tentar fazer da forma mais simples possível e que funciona aqui para o nosso caso, que é o quê? Bom, na verdade eu não sei se é mais simples, mas é mais simples que eu consegui imaginar, mas vamos lá, como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Basicamente a gente não precisa saber qual slide está aqui na tela, a gente não precisa saber, a única coisa que a gente precisa saber é o total de slides que existe e a gente já sabe o total e a gente precisa saber em qual que a contagem inicia, que é no 1. A gente sabendo disso, a gente consegue, a gente tem uma condição, uma situação que toda vez que alguém entrar nessa página sempre vai ser o slide 1, o primeiro slide que vai estar sendo mostrado. Então isso aí ajuda a gente, em outros casos onde em teoria a pessoa poderia entrar numa página, por exemplo, e está lá o slide 2 ou slide 3, aí o jeito que a gente vai fazer aqui já não funcionaria. Mas como a gente sabe que toda vez que alguém entrar nessa página e toda vez que alguém rolar aqui até chegar nesse slide, o primeiro slide vai estar sendo mostrado, então a gente pode fazer desse jeito que eu vou fazer. E como que é isso? Bom, basicamente a gente vai fazer um método, a gente já viu o método na aula passada e tal, a gente vai fazer mais um, mais um handler, digamos assim, e esse método, esse handler vai verificar o seguinte, qual que é o número atual que a gente está, o slide atual que a gente está e ele vai verificar. Por exemplo, se eu clicar na setinha para frente, ele vai verificar assim, esse slide é menor que o total, sim, e esse slide é maior do que 1, que vai ser o nosso primeiro slide, desculpa, é maior que 0, que vai ser o nosso slide 1, sim. Então se for, some 1, aí ele vai virar 2. De novo, esse slide é menor que 4, que é menor que o total, sim. E ele é maior do que 2, que agora vai ser o nosso slide atual, ele é menor ou igual a 2? É, então some mais 1. Então a gente vai fazer essa condição, esse if, tá? E quando ele chegar no final da condição, que é ser menor que o total, ele vai somar 1 e parar, tá? Então, e aí a gente vai fazer a lógica inversa para o diminuir, tá? A gente vai fazer basicamente a mesma ideia. Então vamos lá criar esses nossos métodos de adicionar e remover, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, é falar para o nosso código que sempre vai começar no 1, tá? A gente precisa de uma variável que armazene, então, o counter atual, o current counter, vamos chamar assim. Então eu vou lá no início das nossas variáveis, vou criar uma variável nova e vou chamar ela de current counter, tá? É o nosso contador atual, digamos assim, tá? E ele vai ser igual a 1, porque como eu mencionei, a gente sabe que toda vez o nosso código aqui vai começar, então, no 1, tá? Tá parecendo isso aqui como se fosse uns erros, eu acho que isso aqui é bug do meu editor, tá? Não liga para isso aqui não, tá certinho aqui o nosso método, a nossa função, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui agora o nosso, eu vou chamar de counter add, porque a gente vai adicionar, vai somar um, ops, vai somar um número lá no nosso contador, né? Então vai ser aqui var counter add, que vai ser igual a uma function, essa função vai ser anônima, então ela não vai receber nenhum argumento ali, tá? E aí aqui, só para a gente testar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o current counter, mais, mais, tá? E então ele vai somar um, basicamente só isso, então a gente tem um lá, ele vai somar um, e eu vou adicionar agora o nosso counter add aqui na hora que a gente clicar em next. Então eu vou colocar counter add e executa, e pronto. Vamos testar no nosso console aqui para ver se ele vai logar para a gente os números alternando. Eu vou atualizar a página, então basicamente na hora que eu clicar no next item ele tem que logar aqui para a gente. E não logou, por quê? Porque eu não coloquei o console.log, né? Aí não vai logar mesmo. Console.log. Beleza, não sei se você se lembra, esse mais, mais aqui significa some 1, tá? Pega o valor atual dessa variável e some 1, é basicamente só isso. Beleza, agora provavelmente vai funcionar, vamos ver. Ele começou do 1, tá? Então, basicamente não deu muito certo, a gente vai ter que verificar, mas beleza, ele está somando, então até aí, beleza, a soma está funcionando, o console.log está funcionando, então a gente já conseguiu verificar. Beleza, o único problema é que ele, ao invés de somar, deixa eu ver se eu coloquei zero aqui, não, eu coloquei 1. Então, na primeira vez que ele soma, ele já deveria logar 2 no console. Então, a gente está com alguma coisa aqui, eu realmente acho que ficou, ele deveria ter logado 2, isso é muito estranho. Deixa eu testar de novo aqui. Então, cliquei, ele logou 1 de novo. Por que que ele está logando 1? Ah, tá, é só uma bobeira minha. Primeiro eu tenho que somar, tá? Aí depois que ele somar, aí sim eu logo só currentCounter. Aí ele vai logar somado, agora ele deve logar 2, quer ver? Vou atualizar. Beleza, era isso mesmo. Então, legal. Então, está funcionando a nossa lógica. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um if que quando ele chegar no total, que é 4, ele pare, ele não some mais, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, basicamente, a gente vai fazer if total, slider total items, que a gente sabe que é o total, que é o 0,4 no caso, independente de quantos sejam, está armazenado aqui. Então, a gente vai falar assim, se o nosso currentCounter, que a gente sabe que é 1, né? Se ele for maior ou igual a 0, ou seja, ele é maior que 0, porque ele é 1, ele não é igual, mas ele é maior. Então, beleza, está dando true aqui. Se ele for maior ou igual a 0, então isso aqui está dando true, está dando verdadeiro, certo? E, aí a gente passa a segunda condição, então. E ele tem que ser menor do que o total items. Então, a gente tem que falar assim, e se ele for a currentCounter menor que o total items, slider total, ou seja, ele tem que ser maior que 0, maior ou igual a 0, e ele tem que ser menor do que 4, ele vai somar 1, se ele for 3. Se ele já for 4, ele não vai somar 1 mais, beleza? Glider total items, beleza. Se ele corresponder a essas condições aqui, faça o nosso currentCounter somar. Caso contrário, não faça. E, aí, aqui, eu vou manter o console log, só para a gente ver ali no console se na hora que ele chegar no 4, ele vai parar, tá? Então, beleza. Vou atualizar aqui agora. Opa! Ele não... Vamos ver aqui que deu esse erro aqui. Ele deu um unexpected identifier. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa lógica aqui de um jeito diferente. Eu vou colocar aqui um parênteses, essa primeira condição, e a segunda condição também eu vou colocar num parênteses. Vamos ver se isso vai resolver aqui. Aqui no console. Ele continua dando esse erro aqui. Eu estou perdendo... Eu não estou vendo alguma coisa aqui. Se o currentCounter for maior ou igual... Ah, tá. É porque eu coloquei o slider total items aqui e está errado, né? A gente está verificando se ele é maior que zero. Pronto. Era isso. Desculpa aí. Talvez você tenha até percebido o meu erro, né? Beleza. Agora sim, corrigido. A gente está verificando primeiro se ele é maior que zero e depois se ele é menor que o total items. Agora sim. Beleza. Vou atualizar aqui agora. E agora ele deve ir só até o 4. 2, 3, 4, que é o total. Vou clicar de novo. Ele não deve logar nada. Beleza. Ele continua logando o 4. Isso não está errado. Beleza. Vamos manter assim, então, que de todo jeito vai estar certo. O ideal é que ele não logasse mais nada, mas desse jeito também está certo. Beleza. Então, a nossa lógica aqui do add funcionou. A gente está freando ele na hora que ele chega no volume total. Beleza. Ele só soma um até o penúltimo slide, que aí vai somar e virar o último. Beleza. Aqui, ao invés de console, agora a gente vai usar um return, tá? E esse return, então, ele serve para retornar qualquer que seja esse valor aqui. E aí, então, ele retornando esse valor, aí a gente faz mais ou menos o que a gente fez aqui. A gente vai passar essa mesma lógica aqui, só que ao invés de a gente passar no total, a gente vai passar no current, né? Beleza. E a gente vai passar, ao invés de a gente passar o slider total items, a gente vai passar o counter add. Só que ele vai vir sem o zero, tá? A gente precisa fazer o formatter nele também, mas vamos por partes, então vamos testar se isso aqui funcionou. Então, se tudo deu certo, vai trocar agora o nosso current slide lá. Deixa eu só verificar se eu chamei de current slide mesmo. Current slide. Isso. Beleza. Então, se tudo deu certo, agora vai funcionar. Vou salvar aqui. Vou dar reload. E agora eu vou até dar um zoom aqui, ó. Na hora que eu clicar, tem que mudar para 2. Vamos ver? Não funcionou. Por que que não funcionou? Tá. É a mesma coisa que eu fiz quando eu fiz o console log, tá? Primeiro eu tenho que somar e depois eu tenho que fazer o return. Então, primeiro eu somo e depois eu dou um return no current counter. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Acho que está certo. Vamos testar agora. Beleza, só que ele começou do 2 e o clique não está funcionando. Bom, vamos só dar uma verificadinha aqui o que está errado. Tá, eu estou executando ele duas vezes. Eu estou executando aqui dentro e aqui, tá? Então, na verdade, isso aqui não vai existir nesse lugar. Ele tem que existir aqui dentro do nosso counter edge, tá? Então, na verdade, vai ficar assim, ó. Esse aqui é diferente do total, tá? O total é bem mais simples. Aqui a gente tem que passar aqui dentro, então. E aqui dentro, então. E aí a gente vai passar desse jeito. Na hora que ele for retornar, ele já vai retornar para a gente o... Na verdade, não precisa ter um return. Ele já vai executar mesmo o que a gente quer. Ele vai lá no current slide, vai fazer um inner HTML. E ele vai passar o que ele acabou de somar aqui. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui. Beleza, então ele vai somar, vai virar o 2, no caso. Na hora que der o primeiro clique, isso aqui vai virar 2 nessa linha. E a gente vai pegar isso aqui e passar dentro do current slide aqui assim. E aí, só já para... Bom, vamos por partes. Vamos ver se isso aqui funcionou. Vou salvar. Agora sim deve ter funcionado. Vamos ver. Cliquei, virou o 2, beleza. Virou o 3, virou o 4 e agora não deve virar o 5. Cliquei, cliquei, cliquei. Beleza, está funcionando. Agora vamos só fazer o formatter, que a gente já tem o nosso método de formatter. Então vamos só fazer o nosso formatter agora. E aí ficou tranquilo. A gente pega o nosso método de formatter e passa aqui. Se é aqui que a gente está colocando o current counter, o inner HTML, então a gente passa aqui mesmo. Então a gente só vem aqui, coloca assim. E agora, digamos que isso aqui é um... Ele está formatando o nosso número, beleza? Tá. Só tem que tomar cuidado porque se você está usando um método dentro de outro, então eu estou usando o counterformatter dentro do counter add. O counterformatter tem que estar declarado antes, tá? Se ele não existir antes de chegar nesse aqui, não vai funcionar, tá? Beleza. Vou salvar aqui e agora, se tudo deu certo, ele vai virar 0,2, 0,3, 0,4. Vou atualizar. 0,1 é o que está lá no HTML normal. Vou clicar. 0,2, 0,3, 0,4. Maravilha. Legal, né? Então, basicamente é isso. Agora, só para a gente fechar, a gente vai fazer o remove, tá? Então, a gente fez o counter add, né? De adicionar. E agora, a gente vai fazer o counter remove, tá? E aí, o counter remove vai ter uma lógica muito similar. Remove. Counter remove. Beleza. E aí, no counter remove, o que a gente tem que verificar? A gente tem que verificar o contrário. Deixa eu só pensar certinho nesse if aqui. Então, a gente precisa verificar se ele é maior do que 1, porque não pode ser maior do que 0 agora, tá? Se ele é maior do que 1, e também não pode ser maior ou igual, ele vai ter que ser só maior. Por quê? Porque 1, se ele for maior do que 1, ou seja, se ele for 2, ou 3, ou 4, ele ainda pode reduzir. Se ele for 1, aí a gente já não pode reduzir mais, porque senão vai virar 0. E a gente não quer que vire 0, certo? A gente quer que pare no 1. Beleza, então se ele for maior do que 1, e também se ele não for maior do que o total, tá? Então, ele não pode ser 6, ou 7, ou 8, ele não vai ser, na verdade, porque ele não vai chegar a ser. Mas a gente, por precaução, é melhor a gente colocar essa verificação. Então, também a gente pode falar, se ele não for, no caso, enquanto ele for menor do que o número total, né? Aí aqui sim a gente pode colocar menor ou igual, tá? Beleza, acho que é isso aqui, é a lógica mesmo, tá? Vamos testar? Então, enquanto ele for menor ou igual, quer dizer que ele pode ser ou 4, ou 3, ou 2, né? Então, são os únicos números habilitados a serem reduzidos. Nesse exemplo aqui nosso, que tem 4 itens lá por enquanto. Beleza, acho que é isso mesmo. Vamos lá, então. Vou atualizar. Ah, tá. Calma, calma, calma. Agora a gente precisa... Primeiro, eu já estava fazendo errado aqui. Falta mudar o nome do método, que vai ser remove, certo? E agora a gente tem que passar ele aqui, né? Então, vai ser remove, add. Ops, remove, add não, né? Counter, remove. Eu estou nomeando tudo errado, né? Aqui também. Counter, remove. Agora sim. Beleza? Bom, salvei, né? Vou atualizar. Então, agora eu vou para frente primeiro. Beleza, está funcionando. Chegou no 4, parou. E agora eu vou para trás e não funcionou. Por que que não funcionou? Ele virou 5. Porque a gente está somando. Então, a gente tem que arrumar isso aqui também. A gente tem que diminuir. Menos, menos. Beleza. Agora sim eu acho que está funcionando. Vamos testar de novo. Beleza. Vou 2, 3, 4. Beleza, parou no 4. Agora, 3, 2, 1. Ele tem que parar aqui. Eu vou clicar de novo. E deu certo. Legal. Legal. Beleza? É isso. É isso. Esse é o nosso counter. Formatadinho. E eu não sei se você reparou o quanto está ficando legal o nosso código. A gente está fazendo os handlers aqui. Então, a gente fez o handler da animação. A gente fez o handler para formatar o nosso slider. Não sei por que ele está dando esse errinho aqui. Está esquisito isso aqui. Mas, enfim. Talvez essa palavra counter seja uma palavra reservada. Não sei. Mas, enfim. Não é um erro, na verdade. Está funcionando o código. Então, beleza. E aí, a gente fez o nosso counter add e o counter remove. E aí, depois a gente está passando cada um desses métodos agora de ações. Aqui, dentro do next e do prev. E só esse aqui que não precisou. Legal? Bom, então é isso. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer agora trocar a classe. Conforme a gente vai navegando entre os itens. Provavelmente, a gente vai usar uma lógica bem parecida com o que a gente usou aqui no counter. Então, é isso. Te vejo na próxima aula.